Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review, trazendo para vocês mais um mido da linha Baroncelli. Relógio muito bonito e vamos lá pessoal, mas antes de mais nada sempre pergunto, gosta de relógio? Então considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre os novos reviews, compartilhar o vídeo também com os amantes da relogiaria, deixar o seu like ou deslike após o vídeo, se você gostar ou não gostar, e também pessoal, seus comentários, se quiser deixar, fique à vontade, eu sempre gosto bastante de interagir. Então é isso aí, vamos lá. Essa aqui é uma caixazinha padrão da mido, de papelão mais básica e aqui sim essa caixazinha, essa caixa mais bonita, detalhes laranjas. Aliás pessoal, um relógio que aqui tem umas tagzinhas dele, entrega muito pelo preço e é um relógio belíssimo que vocês vão acompanhar agora. Como sempre né pessoal, dá aquela olhada geral inicial aqui na peça. E vamos lá pessoal, este aqui trata-se de um mido Baroncelli 3, relógio cronômetro automático, código afronumérico, se encontra logo no título do vídeo. Iniciando pela pulseira, pulseira toda de aço inoxidável, de aço polido, é um relógio com bastante brilho, como dá para a gente ver. Muito brilho do relógio. Fecho assinado, mido Baroncelli, estilo borboleta, né, com abertura por esses dois botões centrais aqui. Então vou colocar aqui um pouco mais distante, para vocês verem toda o bracelete dele. Como é bonito e como brilha. Pulseira é essa pessoal, com 20 milímetros de largura, tá? Então 20 milímetros no seu encaixe. Partindo agora para a caixa, este relógio possui 39 milímetros de caixa, sem a coroa. E na verdade pessoal, ele vai ter seus 39 mesmo, porque a coroa é embutida na caixa, que como vemos aqui na lateral, acho que por baixo aqui, se a gente olhar, aí a gente consegue ver que não aumenta nada, talvez um milímetro, eu diria, que aumenta da caixa. Tá, então, né, bem interessante isso. Bem embutido na caixa. Coroa assinada. Todo o relógio, né pessoal, de aço polido, então o relógio com bastante brilho. Bem interessante. Dá para ver que tem 3 degraus aqui na caixa, né? Bem interessante também a construção da caixa do relógio. E a espessura, né pessoal? Esse relógio possui 10.45 milímetros de espessura, tá? Então o relógio também bem fino. O mostrador de lê, o mostrador preto, né? Tem certa texturização ali ao centro. Índexes aplicados com algarismos romanos. Marcador de data na posição das 3 horas. Com o fundo preto também, né? E o número branco. Cristal de safira com antirreflexo. É um relógio resistente a 50 metros de profundidade. Não possui a coroa rosqueada, tá pessoal? É um relógio mais dress, né? Mais social. É um relógio mais dress, né? E trata-se, né pessoal? De um relógio automático, cujo mecanismo é um Swiss Made ETA, o 2836-2, de 25 joias, 25 rubis. Tá aí suas 42 horas de reserva de marcha. E o movimento cronômetro, né pessoal? Como consta no mostrador, tem um relógio COSC Certified, com certificação COSC de precisão, né? Vamos ver o caseback. Máquina aparente. Assinada. Muito bonita a máquina. Este relógio, pessoal, ele não possui luminoso, tá? Aliás, deixa eu mostrar aqui também pra vocês, o mais distante. Pra vocês verem ele assim, com a pulseira aberta. Como é bonito, assim também. Muito lindo. Não possui luminoso, como eu já mencionei, né pessoal? Vamos só dar uma aproximadinha aqui pra gente ver essa... Essa bela texturização. Deixa eu... Aí, acho que assim fica aí. Melhorou. Aí, deu um passinho, dá pra ver bem. Como é bonita a texturização do relógio, do mostrador. Por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 19 centímetros. E aí, deixa eu ver com isso... Bom pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado, usem seus relógios sem moderação com muita saúde, lembrando que todas as especificações bem como o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo, se gostou curta e compartilha, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, um grande abraço a todos amantes da rojoaria, fiquem com Deus!